Bom dia a todos, eu sou o professor Gilson Geroni da Universidade Federal de Pernambuco e essa é a primeira aula de Eletrônica 1 no período de 2020.1, modalidade remota, disciplina essa oferecida pelo Departamento de Eletrônica e Sistemas. Vamos dar uma olhada aqui no nosso conteúdo da aula de hoje. Temos aqui um breve resumo sobre o que vamos ver hoje. Essa aula começa no capítulo 1 do livro-texto e eu decidi dividir esse capítulo em duas partes. Essa é a primeira parte, vamos ver esses tópicos aí. A representação de sinais, o conceito de amplificadores, vamos entender um pouco sobre ganho em decibel e vamos ver um modelo já no finalzinho de circuitos para amplificadores. Isso aí é mais um gancho para a nossa próxima aula. Leituras recomendadas, tá? É o livro do Sérgio Smith, a quinta edição. Leiam todo o capítulo 1, tá? Aqui eu estou falando para ler até a sessão 1.6, mas pode ler tudo, tá? Até porque o assunto que vai vir depois, a sessão 1.7, nós iremos ver futuramente. Então, vocês podem ler tudo lá. Deixo aí alguns exercícios, cinco exercícios, tá? São os exercícios do capítulo. Na próxima aula, eu vou apresentar novamente esses mesmos exercícios, tá? Lembrando, são os nossos pré-requisitos, ok, pessoal? Então, vamos começar a nossa aula. Então, vamos começar aqui com sinais em eletrônica. O que seria um sinal em eletrônica? Para eletrônica, normalmente o sinal é um sinal que pode ser um sinal de tensão ou um sinal de corrente. Nós aqui temos um exemplo aqui de fonte de tensão, tá? E esse sinal, ele pode ter uma forma de onda no tempo que tenha um formato qualquer. Essa fonte, ela pode ser um gerador de sinais, tá? Mas ela pode ser, por exemplo, um sinal que vem de um transmitor, por exemplo, como um sinal de microfone. Que está captando a minha voz, está transformando isso em sinais eletrônicos. Isso pode vir de um sensor de eletrocardiograma, por exemplo. Isso pode vir de um sensor de eletroencefalograma. Então, pode ser um sinal que vem de uma antena de TV. Um sinal digital, que é captado pela antena, é modulado. Então, tem muitas formas, tem muitas fontes de sinal que você pode ter aí. Mas, normalmente, essas fontes de sinais, elas vão se transformar num sinal elétrico. Que vai ser um sinal de tensão ou de corrente que vai ser tratado por um circuito eletrônico. Como esse é um curso voltado mais para a eletrônica analógica, nós vamos dar mais ênfase em sinais analógicos. Sinais de tempo contínuo. Vamos para a nossa anotação, tá, pessoal? Se a gente tem uma fonte S, tá? Aqui eu estou dando esse nome S. E se a gente está representando um sinal, que é um sinal de tensão, então a gente usa a letra minúscula V e S mais genúscula, né, como subíndice, tá? Para representar o sinal completo no tempo. Eventualmente, nós podemos separar esse sinal numa parte contínua, né, uma parte constante, mas uma parte variável. Então, o que seria essa parte constante e essa parte variável? Basicamente, seria a parte média do sinal, né, E essa parte variável seria você tirar a média, você ficaria com o sinal de média zero, né? E isso aqui está muito relacionado com sinais de pequenas amplitudes ou também conhecido como pequenos sinais. Nós dizemos que nosso V, S, D, T, ele não varia com a variável do tempo, né, mas já o V, o Vzinho, né, S, T, ele varia assim, né? Então, é esse sinal variável, é esse pequeno sinal. Nós representamos ele com uma letra minúscula, subíndice, também uma letra minúscula, tá? Bom, então, o que é que nós fazemos? Nós separamos, tá, esse sinal, aí a gente tira uma média dele, né, esse seria o VS, então, o sinal VS, ele é constante no tempo. E você teria também um sinal, né, um sinal aqui, deixa eu baixar aqui um pouquinho, né, a parte, a parte de média zero, né, do VSzinho, né? Então, o VS, ele seria o limite do valor médio, tá? E o VSzinho, basicamente, é o remover essa parte média, o sinal. A nota que a derivada de ambos, em relação ao tempo, ela é igual à derivada do VSzinho, né, tá? Também é utilizado na engenharia, tá, o termo de que VS é a parte DC do VS de T, né? E nós também dizemos que o VSzinho de T, ele tem média zero, né? Aí, ele tem média zero, né, significa que se você integrar ele, né, em tempo, de T, né, se ele tem média zero, né, então, se eu integrar aqui, ela acaba indo para zero, isso é um resultado até da estatística, tá? A questão do VS, ele ser um pequeno sinal, tá? Então, se a amplitude dele não passa a um certo valor, tá? E esse valor aí vai depender, tá, da... Que tipo de circuito, qual tipo do seu sistema, né? Para cada sistema, você vai ter um valor crítico aí, no qual, se o seu VS, né, em termos de amplitude, ele não passa de um certo valor, esse VSzinho, ele pode ser considerado um pequeno sinal, tá? E aí, isso vai ser útil para fazer aproximações lineares dos nossos sistemas. Duas coisas importantes é que esse seu sinal médio, esse sinal de média zero, tá? Você pode dar duas aproximações para ele, tá? Para você poder trabalhar. Ele pode ser periódico ou ele pode ser aperiódico. Você pode chegar assim, então, e dizer, poxa, professor, eu aprendi, né, em circuitos 1 e 2, a trabalhar com circuitos, mas sempre eu trabalho ou com circuitos DC, né, ou seja, é corrente contínua, ou eu trabalho com circuitos corrente alternária, eu trabalho com fasor, eu trabalho com impedância, né, nunca trabalhei com sinais assim que podem ter qualquer formato. Como é que eu faço para trabalhar com esse tipo de sinal? Então, essa pergunta, tá, e é assim que nós vamos trabalhar em eletrônica 1, vamos trabalhar na prática com qualquer sinal. Então, como é que podemos abordar sinais desse tipo, tá? Então, vamos ver duas maneiras diferentes, mas de antemão eu já aviso que vocês sabem trabalhar com sinais desse tipo, sendo que vocês ainda não sabem que vocês sabem fazer isso, tá? Eu vou mostrar como, tá? Então, a primeira forma de trabalhar com sinal desse tipo é a gente fazer uma aproximação supondo que esse sinal, ele seja um sinal periódico, tá? Claro, que vai depender da aplicação. Eu já vou mostrar alguns exemplos aí. Então, se o seu sinal, você consegue aproximar ele para um sinal periódico, você pode utilizar uma ferramenta conhecida como a série de Fourier. Então, o que acontece? Você pega esse seu VS de T, tá? E você vai separar ele em componentes, tá? Em componentes discretas de senos e cossenos, tá? Aqui eu estou representando por exponenciais complexas, mas que você pode transpor para a forma de cosseno, né? Ou para a forma de senos, se você preferir. O fato é que essa potência do seu sinal, tá? Que seria essa equação aqui, né? A equação da potência. Ela está diretamente relacionada com as amplitudes, tá? Dessas exponenciais complexas. Ou com o módulo quadrado dessas amplitudes. Então, isso é o que a gente chama de componentes de energia. E o que você vai ver lá no livro de Sérgio, chamando como espectro de energia do sinal. Quando a gente faz uma aproximação periódica do sinal, o espectro de energia, ele assume essa forma aqui, né? A energia, ela fica concentrada, né? Em frequências, né? Que são discretas. Ômega zero, 2 ômega zero, 3 ômega zero, 4 ômega zero. Tá? E aí, vamos supor que... Só um exemplo, tá? Esse é o sinal. Você vai pegar as componentes que têm maior energia, né? Não é necessariamente a primeira, né? Nem a segunda, nem a terceira. Isso pode variar, tá? Então, vamos supor que seja a primeira e a terceira sejam os componentes de maior energia. Então, vou aproximar, se eu quiser aproximar apenas com esses componentes, tá? Se eu considero também que esse sinal aqui, ele é real, nós temos uma simetria aqui, né? Na frequência, né? E aí, quando eu for calcular a minha aproximação de Fourier, com apenas a componente 1 e 2, nós chegamos a um resultado desse tipo, tá? Então, basicamente, se você considerar apenas os componentes com maiores amplitudes, né? Você vai ter uma amplitude, A1, tá? Que vai depender do Azinho 1, né? Multiplicando pelo cosseno, né? De ω0t, mais uma fase. Também vai depender da fase, né? Porque esse A1, ele é um número complexo, tá? Claro, você pode usar também direto a série de Fourier que envolve cenas e cosseno e já vai dar um resultado também parecido, né? É de uma série de cenas e cosseno, você pega a frequência ω0, por exemplo, converte para um cosseno e mais uma fase, tá? Você pode fazer isso também. E aqui está a aproximação com duas componentes, tá? A componente 1 e a componente 3, tá? Essas duas componentes aqui. Bom, e se o seu sinal, ele não for periódico, né? Ou você não conseguir aproximar ele para o sinal periódico? Na verdade, o sinal periódico, ele não existe. Na prática, né? Para um sinal ser, de fato, periódico, ele tem que começar de menos infinito até mais infinito. E nós não conseguimos trabalhar com sinais de duração infinita, né? Isso, na verdade, é uma abstração. Na prática, a gente vai pegar um sinal num certo intervalo. E ao fazer isso, fatalmente, ele deixa de ser periódico, tá? Embora que alguns sinais, a aproximação periódica deles ainda é muito boa, você vai ter resultados bem relevantes, né? Mas a grande maioria dos sinais físicos, né? Eu diria que todos, eles não são periódicos. E quando isso acontece, nós utilizamos uma outra ferramenta, que é conhecida como a transformada de Fourier. Nessa transformada, né? A gente converte o nosso sinal, tá? Ou a gente decompone o nosso sinal numa integral de exponenciais, né? Como se a gente decompusesse o nosso sinal numa integral de cossenos e senos. Ou seja, você tem agora uma infinidade de frequências, um infinito incontável nessa situação, né? Ou seja, você não tem apenas frequências discretizadas, como no caso da série de Fourier. Se você faz um espectrograma, um espectro na frequência de um sinal desse tipo, tá? Você vai ter algo também simétrico, né? Mas agora a frequência, né? Ela está espalhada em várias frequências, de forma contínua, como uma função contínua mesmo, tá? Você teria uma outra relação, né? Que seria a chamada relação de basso-erval, né? Que no caso envolveria a energia desse sinal. Uma vez que esse sinal agora, ele pode ter uma certa duração, ele tem uma certa energia, né? Que você pode calcular. E aí a energia, ela está espalhada, tá? Nessas frequências aqui, tá? Que tem a ver com a transformada de Fourier. Para esse tipo de caso, nós... Como é que o aluno trabalha no caso desse tipo, tá? Então aqui vocês vão ver ferramentas, tá? Na disciplina de sinais e sistemas, no qual você vai analisar sinais que têm esses comportamentos, tá? Mas, para a eletrônica, às vezes é importante você saber, né? Ou fazer uma aproximação desse tipo de sinal. Então você pode, por exemplo, pegar, né? A frequência em que você tem um pico de potência, por exemplo, tá? Ou um pico de energia, né? Que é mais correto nesse caso. E você aproxima ele para uma coisa desse tipo aqui, tá? Talvez para você ver como é que vai funcionar esse circuito nessas frequências. Tá? Ou considerando essas máximas amplitudes aí que você vai ter. Mas o mais correto, né? É fazer uma análise de um sistema como um filtro já. E aí é bem interessante. Dá para fazer. E... E... Lembrando. Eu fiz toda aquela análise, tá? Considerando um sinal de tensão. Você pode também considerar um sinal de corrente. Né? Na verdade, você pode transpor sempre, né? É... De um sinal de tensão com resistência em série para um sinal de corrente com resistência em paralelo. Né? São os chamados modelos de TV Nano Orton. Que vocês devem ter ouvido falar nisso em circuitos 1. Né? Talvez também em circuitos 2. Tá? O resto vocês vão notar aqui não muda muito. E aqui eu quero falar um pouco em sinais de uma maneira geral. Tá? Então... Vou apresentar aqui alguns sinais. Essa forma de onda aqui quadradinha é um sinal bem importante, tá? Aparece em clocks de máquinas digitais, inclusive, né? Ela é bastante importante para você definir potências, por exemplo, em circuitos digitais. Para você saber qual é a máxima frequência que você pode colocar em um determinado circuito. Né? Você consegue boas aproximações para ele utilizando a saída de Fourier. Pelo aspecto... Assim, você pode ver que eles são mais ou menos periódicos, né? Isso aqui é ele é bem periódico, tá? É lógico que... Em algum momento você vai desligar o seu clock, tá? Ele vai desligar a sua máquina, então... Só pelo fato de você ligar e desligar, já vai fazer com o seu clock... Teoricamente, ele não possa ser um sinal periódico. Mas... Claro, ele pode estar ligado por um período suficientemente longo... No qual o modelo periódico vai se dar muito bem, né? Aqui temos a onda triangular. Um sinal desse tipo aqui, tá? Que é conhecido como um sinal PWM, né? É um tipo de modulação. É chamado de modulação por largura. É... Largura de pulso, né? Você tem... Esse pulso, né? Ele sobe e desce sempre na mesma frequência, mas a largura dele vai variando. Tá? De acordo com o ciclo de trabalho, também conhecido como do cycle. Esse outro sinal aqui também é uma modulação. Embora esse de cima aqui, ele tenha algumas aplicações, por exemplo, em controle, né? Em controle de motores. Já esse segundo aqui de baixo, ele tem aplicações em telecomunicações. Esse aqui é uma chamada modulação... É... Modulação por chaveamento de fase, né? PS... Modulação por chaveamento de fase. É PSK. PSK. Esse outro sinal aqui, tá? Ele seria basicamente um sinal de voz, normal. Tá? Ah... Tanto esse... Esse como esse aqui... Ah... Mais indicado para analisar esse tipo de sinais é a própria transformada de Fourier em uma série, tá? Porque são sinais que têm aspectos mais aperiódicos, tá? Vamos falar um pouco agora sobre amplificadores. Então, o que é um amplificador? Então, basicamente, você tem lá diversos sinais, né? Dependendo da sua aplicação. E esses sinais, né? De interesse que você tem, eles vão ter determinado espectro, eles vão ter determinada banda de passagem, tá? É... E o seu amplificador, claro, ele também vai estar sujeito a interferências, a ruído. Então, a principal função do amplificador, ele é pegar o sinal de interesse e amplificar, né? Pegar ele e multiplicar por um valor pra deixar ele visível, né? Pra deixar ele mais alto. Pode ser um microfone, por exemplo, e você quer aumentar o volume, por exemplo. Então, se você tá aqui o sinal bem pequenininho, você joga no amplificador e ele fica alto, né? Se você joga o sinal pequenininho aqui no caixa de som, você não vai ouvir direito. Se você jogar esse outro aqui mais alto, você vai ouvir um pouco mais alto. Então, o amplificador, ele tem duas finalidades principais. A primeira é amplificar o sinal de interesse, né? E o sinal de interesse, normalmente, ele tem uma banda restrita, né? Então, você, aquele sinal de amplificador, o ideal é que ele não tenha nenhuma distorção de módulo nem de fase, né? Ou que mantenha a fase linear naquela banda daquele sinal. E a segunda coisa de interesse, né? É remover ou mitigar ruídos e interferências, né? Então, de preferência, se esse seu sinal de interesse, ele tem uma determinada banda, o ideal é que se você tiver um amplificador pra esse tipo de sinal, ele apenas amplifique sinais que tá naquela banda de frequência, naquela região de frequência. Por quê? Porque quando você faz isso, você amplifica somente esse sinal. E se você tiver interferências que estão em outras bandas, você não vai amplificar também a interferência. Então, você amplifica apenas o sinal. E aí você acaba, de alguma maneira, se você faz isso, você acaba removendo até... Você mitiga, né? O erro de interferência e algumas vezes até você consegue remover completamente. Por isso que vocês vão ver na prática diversos amplificadores pra diferentes aplicações. Por exemplo, você vai ouvir falar em amplificador de RF, amplificador de áudio, cada um deles tem sua complexidade e o preço, né? De acordo com essa complexidade. Normalmente, amplificadores pra frequências muito altas e pra frequências também muito baixas, mas eles são... Podem ser um pouco mais caros, tá? Principalmente pra frequências mais altas na... 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 Faixa de gigahertz. Né? Já amplificadores de áudio, eles são relativamente baratos. Né? E... Você também encontra vários, né? Né? Comercialmente, por um preço bem acessível. Né? 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 Vamos continuar aqui, então. Vamos falar um pouco sobre ganho de tensão, ganho de corrente e ganho de potência. Né? 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 Esses ganhos aqui, tá? Eles, às vezes, dependem, né? Claro, você pode falar em ganho com relação a diversos pontos do seu circuito, tá? Né? Essa questão de ganho, você não precisa falar necessariamente pra amplificador. Mas, quando a gente tá projetando amplificadores, nós utilizamos bastante, né? Né? Esse termo de ganho, ganho de tensão, ganho de corrente. Se você for ver, todos esses ganhos, eles são adimensionais. Né? Basicamente, é você pegar a potência, né? De saída, que é a potência que você quer verificar, e dividir pela potência de entrada, que seria uma espécie de potência de referência, né? Então, você tem um ganho de tensão, você pode medir ganhos de tensões com partes em relações a pontos do circuito também, né? Você tem um circuito, no qual você tem interesse, dividido por um circuito de referência, que seria esse F aqui, ou de entrada, tá? O ganho de potência, né? Então, seria, né? A tensão de referência, vezes a corrente, é... A tensão de saída, vezes a corrente de saída, dividido pela tensão de referência, corrente de referência, que seria a nossa entrada. Né? Se você substituir V0, dividido por VE, por AV, você vai ter que o AP, ele é o AV, vezes o AI, tá? Bom, vamos falar agora um pouco sobre ganho de potência em decibel. O que é que significa isso? Então, vamos definir, tá? O ganho de potência, ele é uma relação entre duas potências, tá? 10 vezes o logaritmo disso, a relação entre o ganho de potência, tá? E esse ganho de potência, você pode medir um ponto do circuito pra outro ponto do circuito, né? No geral, a gente mede, quando a gente tá falando isso em amplificadores, tá? A gente tá falando em amplificadores de potência, tá? A gente tá falando da potência de entrada com a potência de saída. Quando a gente tá falando em aumento de potência em decibel, a gente tá comparando em cargas. Suponho que a gente tem uma certa potência numa certa carga. Se eu manter essa potência na mesma carga, eu posso ver qual foi o aumento de potência e posso medir esse aumento em decibel também, tá? Então, vocês vão encontrar muito isso por aí. E como é que isso é feito? Tá? A fórmula em ambos os casos é a mesma, tá? É 10 log do ganho de potência. Vamos pegar um experimento aqui, tá? A gente vai colocar... Vamos pegar uma tensão, colocar num amplificador com ganho A1. E depois vamos variar para um amplificador com ganho A2. E eu quero saber qual o ganho de potência, tá? Nesses caixas aqui, tá? Quando eu chavio entre essa amplitude, esse ganho e esse segundo ganho aqui, tá? O fato de eu chaviar com esse ganho, qual o aumento em decibel que eu tô dando, tá? Pra esse segundo circuito, tá? Vou considerar que esse A2, ele dá uma amplificação maior do que o A1, tá? Mas poderia ser menor, não tem problema. Então, se você fosse calcular o ganho, né, de potência, daria negativo. Então, vamos lá. No primeiro caso, se o ganho é A1, né, o ganho de tensão, A saída da tensão é A1, cosseno ômega zero e T. E a corrente vai ser A1 sobre RL, considerando uma carga puramente resistível, tá? Isso é bem hipotético. Vamos considerar a mesma coisa para o V2, tá? Embora isso aqui seja um pouco hipotético, tá? Mas as contas, elas vão ficar bem parecidas e o resultado vai ser bem similar. Ok, pessoal? Então, fazer essa aproximação para uma carga resistiva não é uma aproximação tão ruim, tá? É até uma aproximação boa. Vocês vão ver que não vão depender, não vai depender do RL. E se você considerar também uma impedância complexa, o resultado ele se mantém, tá? Bom, vamos testar então essa tensão e essa corrente aqui, tá? Se eu calcular agora, tá, esse ganho de potência na situação 2 com relação à situação 1, vamos chamar isso do nosso API, tá? Você fazendo aquela continha, vai cancelar esses cossenos aqui todos. E você vai ter A1, você vai ter A2 dividido por A1 ao quadrado, tá? E se a gente definir o A2 como A1? Simplesmente como um ganho, né? Do 2 para o 1, né? Ou seja, você está dizendo qual é a amplificação que você daria, né? Dado que você está numa situação 2, qual o amplificador que você faria para você gerar a mesma potência 1? Esse amplificador, vamos definir ele como sendo A21, ok? É esse pontozinho aqui. Bom, então calculando, tá, o ganho de decibel, tá, dessa modificação, Se você for fazer a conta, vai dar 10 log de A21 ao quadrado, que vai dar 20 log de A21, tá? Bom, esse 20 log de A21, isso é o que a gente chama de ganho de tensão em dB, tá? A fórmula que a gente vai usar é 20 log, tá? Note que dá igual, tá? Quando a gente está fazendo o ganho de tensão em dB e o ganho de potência em dB, acaba que eles dão iguais, né? E você pode fazer também a mesma coisa, considerando, claro, isso quando você considera circuitos com cargas iguais sendo alimentados com a tensão fixa, tá? Então, se você for fazer essa conta para tensão ou para corrente, vocês vão ver que em ambos, né, a relação do ganho, ela vai ser dada por, né, no caso, se você fizer para tensão, vai dar 20 log de V0 sobre VL e o ganho de corrente vai dar 20 log de 0 sobre, desculpa, IL não, IE, tá? E V0 sobre VL. Então, notem que quando você vai calcular ganho de potência em dB ou ganho de tensão em dB ou ganho de corrente em dB, as coisas mais ou menos ficam iguais, tá? Então, você pode, por exemplo, fazer tudo em dB considerando tensão e no final, quando você for verificar o ganho em dB, ele é o mesmo para o ganho da potência e é o mesmo para o ganho de corrente. Claro, considerando cargas iguais, tá? Se a gente vai comparar, por exemplo, estágios de entrada com estágios de saída, considerando resistências de entrada e resistências de saída diferentes, nesse caso, sim, a gente vai ter modificações, tá? Esse aqui é o caso onde estamos comparando a mesma carga, apenas modificando a amplitude da tensão ou a amplitude da corrente, né? Ou potência, tá? Então, nesse caso aqui dá a mesma coisa, tá? Então, vamos definir, tá? Temos essas duas novas definições, tá? Que é o ganho de tensão em dB e o ganho de corrente em dB, né? O ganho de tensão em dB é 20 log, né? Da tensão de interesse para a tensão de referência e o ganho de corrente em dB é a mesma coisa, né? Sendo que é corrente, tá? Bom, aqui, pessoal, vamos fazer um teste, tá? Eu peguei, construí quatro sinais, tá? Na ferramenta SciLab e eu vou tocar para vocês ouvirem. Eu quero que vocês, de alguma maneira, escutando, né? Lembrando que a gente, quando escuta, a gente está ouvindo intensidade, né? Mas, claro, biologicamente, o nosso ouvido, ele vai fazer alguma transformação e vai mandar esses sinais para o cérebro, tá? Então, em termos de amplitude ou potência, né? Será que a gente conseguiria dizer, olha, comparar dois sinais sonoros e dizer, olha, esse aqui tem uma potência de tanto acima desse outro sinal que eu acabei de escutar. Então, é basicamente um experimento sensorial que eu vou indicar para vocês fazerem, tá? Então, basicamente, vai ser o seguinte, é a brincadeira aqui, tá? Eu vou sair tocando, eu vou tocar o X1 e depois vou tocar o X2, tá? E vocês vão dizer qual é a relação de ganho entre a potência do X1 e do X2. Depois eu vou tocar o X1 e o X3 e vocês vão fazer a mesma coisa. Depois eu vou tocar o X1 e o X4 e vocês vão fazer a mesma coisa, tá? E aí você vai e anota, tá? Quando eu terminar de tocar os sons, tá? Eu vou parar. Você vai e anota os valores de vocês. Eu vou anotar os meus aqui. E a gente vai comparar com o que de fato, qual de fato é a diferença de potência desse sinal. Isso para ver se a gente consegue ter uma sensibilidade de potência sonora, tá? Lembrando, pessoal, que esse experimento, ele varia, tá? De acordo com a frequência que a gente está utilizando, de acordo com cada pessoa, de acordo com a idade de cada pessoa, né? Então, é muito provável que quando vocês fizerem o experimento aí com vocês, vai dar um resultado diferente, né? Então, vamos lá fazer isso. Bom, esse é o célebre, tá? Eu já coloquei aqui os sinais, tá? X1, X2, X3, X4. E agora a gente vai começar a escutar esses sinais. Vamos começar com o X1. Vamos lá. X1. Com X2. Assim, eu quase não senti diferença, tá? Talvez vocês consigam detectar alguma coisa. Eu vou fazer de novo aqui para mim. X1, X2, tá? X1. X2. Bom, anota aí. O que é que você acha, qual é a relação entre um e outro. Eu vou tocar o X3, tá? E a gente depois vai ver o X1 e o X3, tá? Ok. Vou fazer o X1 e o X3 agora, tá? X1. X1. X3. Anota aí, né? O que é que você está achando? Eu não vou falar nada não, para não... Do que eu acho agora, tá? Depois eu vou anotar. Vou tocar o X4, depois vou tocar o X1 e o X4, tá? Vamos lá. Aqui dá para ver bem. X1. X4. Ok, pessoal. Então, se vocês precisarem, vocês voltam aí, tá? Anoto o resultado de vocês e vamos comparar, né? Vocês dêem uma pausa aí, se vocês não ouviram, tá? Volta aí o vídeo. Tente escutar direitinho. E aí, você para, porque a gente vai comparar o resultado logo a seguir, tá? Então, vou dar um tempinho aí para vocês. Bom, vou tirar aqui, tá? E a gente vai comparar os resultados. Bom, pessoal. Voltamos aqui, tá? E aí, eu vou revelar aqui o que é que eu achei. Tá? Para vocês, tá? Bom, entre o X1 e o X2, tá? Eu confesso que eu não percebi diferença praticamente, tá? Como eu sei que ele aumenta, tá? Então, vou considerar aqui, sei lá, 10% da potência foi passada, tá? Então, vou supor que talvez tenha sido 1,1 o ganho que foi dado, tá? Nesse... de potência, tá? Já entre o X1 e o X3, eu consegui dar para perceber, tá? Um aumento. E aí, um aumento entre... Sei lá... Acho que não seria 50%, mas ficaria em torno de uns 40%, por aí, tá? Então, na minha percepção, foi aqui, tá? Para vocês, pode ser diferente, tá? Aí, comparece. Então, aqui foi 1,4. Agora, já do primeiro para o quarto, aí sim, eu... Dá para perceber que teve um aumento da potência, tá? Claro. Dá para perceber. E aí, o que dá é que o sinal está duas vezes maior... Ou três vezes maior, né? Não sei se está duas ou três vezes. Entre 2 e 3, tá? Com certeza mais do que 2, menos que 3, tá? Então, eu vou colocar aqui um 12,5, para ficar mais ou menos na média. 2,5. Bom, e aí vamos preencher, tá? Aqui o ganho... Veja, se é dado... Se você perceber um aumento de potência de 10%, né? Então, o ganho de tensão tem que ser a raiz quadrada disso, tá? Aqui seria a raiz de 1,1 e assim por diante. Aqui eu já vou mostrar o resultado final para a gente dar uma comparada. Ok? Então, olha só. Aqui eu já fiz os cálculos, tá? Isso aqui é o que aparentou para mim, tá? Então, vocês podem dar diferente. Mas vamos comparar aqui com o que foi de verdade, tá? Vamos comparar com o que foi na realidade. Vamos dar uma olhada aqui. Então, olha só. Na verdade, a relação de potência entre o x1 e o x2 foi de 4 vezes. Dá para imaginar que a diferença entre o x1 e o x2... Nós tivemos um aumento da potência de 4 vezes. Eu peguei a potência e quadruplei. Tá? E você faz isso, claro. Simplesmente dobrando a tensão. Então, significa que a amplitude, tá? Do x2, ela é duas vezes maior do que a amplitude do x1. O ganho de potência seria 4, tá? Do x1 para o x3, o ganho de potência é 16. Ou seja, ele tem 16 vezes mais potência, né? Em termos de amplitude, ele teria 4 vezes a amplitude do x3. E a relação entre o x4 e o x1 é que é 8 vezes a amplitude do x1. Em termos de potência, ele tem 64 vezes mais potência do que o x1. Tá? Então, você percebe, então, que o nosso ouvido, né? Ele não é muito sensível à potência, na verdade, né? O que acontece é que o nosso ouvido, ele é mais sensível ao logaritmo da potência. E aí, quando a gente pega o logaritmo, a coisa fica um pouco mais linear, tá? Nota que a diferença é de 6, 12 dB, 18 dB, né? A gente conseguiu perceber quando a gente teve uma diferença aqui de, tá? Isso é audível, tá? Então, quando a gente tá falando em, às vezes, em som, né? É muito comum você utilizar decibel, tá? Também você usa pra relação sinal ruído, é também bastante usado. Utilizado pra você medir, enfim, valores ou potências de amplificador, que você pode... Ganhos de amplificador que você pode fazer. Então, o decibel aí tem muitas... A vantagem do decibel é que ele expressa, digamos assim, de uma maneira mais significante, tá? A questão do ganho de tensão para algumas aplicações, tá, pessoal? Bom, depois eu quero saber, na aula assíncrona, tá? O resultado de vocês, se for muito diferente desse aqui. Vamos continuar, então. Bom, aqui, basicamente, é só o final, tá? Esse modelo aqui é o modelo mais básico, tá? De amplificador, tá? É um amplificador desacoplado, tá? O que eu quero dizer quando ele é desacoplado, tá? Significa que a saída, ela não influencia na entrada, tá? Na prática, você, às vezes, tem componentes que são ligados aqui, tá? E esses terras, às vezes, são ligados também. Na maioria das vezes, tá? Nesse caso aqui, eles estão como se fossem isolados eletricamente, né? E aqui, eles têm uma certa impedância, né? Eles teriam impedância de entrada e impedância de saída. Né? E aí, eu vou ter que falar também um pouquinho sobre o modelo de componentes no domínio de Laplace. É importante falar. Fazer um breve resumo, tá? E aí, depois de a gente falar nisso, a gente vai voltar para esse modelo aqui. E vamos ver características como acoplamento entre amplificadores. Ou seja, quando você coloca vários desses amplificadores em cascata. O que acontece? Qual o ganho final? Qual a resistência de entrada? Qual a resistência de saída? da sua associação, tá? Porque, basicamente, é isso que nós vamos brincar, né? Quando a gente faz projeto de amplificadores. Então, pessoal, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Tá? Eu vou finalizar aqui. Então, pessoal, com isso terminamos nossa primeira aula. Tá? Lembrando que ainda estamos no capítulo 1. Na próxima aula, eu vou continuar um pouco desse assunto. Aí, a gente fecha esse capítulo 1. Tá na próxima aula. E vamos para outro capítulo do livro. E vamos ver também algumas ferramentas computacionais. Se vocês tiverem dúvidas, tá? Compareçam as aulas síncronas. Tá? É importante. Não deixe esse assunto acumular. E, claro, se vocês tiverem dúvidas, usem um mural no Classroom. Porque, normalmente, a dúvida de um estudante é a dúvida de vários. E aí, antes de você, claro, procurar ou ir tentar tirar sua dúvida, ver se alguém já teve essa dúvida. Se comuniquem, troquem e-mails. Eu vi que um dos alunos, inclusive, já criou um grupo de rede social para vocês discutirem a disciplina. Vão lá. Podem utilizar também... Se quiserem fazer reunião, pode usar à vontade. A sala que a gente tem reservada no MIT. Ela está aí para isso. E sejam todos bem-vindos, tá? Ao curso de Eletrônica 1. Termino por aqui. Um abraço a todos. E até a próxima.